Olá, graça e paz, que o Senhor abençoe a sua vida hoje e sempre, que a Palavra de Deus germine no seu coração essa semente do texto bíblico, o texto inspirado por Deus, produza frutos no seu coração, que você cresça para a glória do Senhor, que você seja mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, porque, como diz a própria escritura, a Palavra de Deus não vai em vão, ela atinge o seu objetivo. E hoje eu queria compartilhar com vocês um texto que está no capítulo 23 do profeta Jeremias, a partir do versículo 1, que diz assim, Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo, vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram, e não cuidaram delas, mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Porém, sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Bom, o momento de Israel, o momento de tensão, o momento que Israel está sendo subjugado pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, estão sofrendo aqui com o juízo de Deus, a disciplina do Senhor. É claro que a disciplina, o juízo do Senhor, tem como sempre objetivo restaurar a pessoa, colocar a pessoa no objetivo certo, que é glorificar o Senhor estar bem perto dele. Então, Deus muitas vezes envia o juízo, permite situações a qual nos coloca em dificuldade. Mas tudo isso tem um objetivo, para que nós venhamos estar bem perto dele. Então, Israel estava passando por este momento, e aqui Deus continua usando o profeta Jeremias para profetizar, e aqui ele tem um objetivo, era com a liderança do povo de Israel. A liderança do povo de Deus, que havia abandonado as ovelhas. Pior, havia afugentado, destruído, aqui diz o texto. Ou seja, a palavra de Deus é bem atual, irmãos. Ela é como um jornal que nós, como sites da internet que nós abrimos a nossa tela e vemos as notícias de hoje. Hoje não é nada diferente. Pastores que estão destruindo ovelhas. Nós ouvimos e vemos cada coisa na internet. Líderes que têm só como objetivo a lã da ovelha, só querem ali os bens materiais daquelas pessoas, não têm interesse por elas, a não ser usá-las apenas para o serviço. Muitas pessoas estão saindo magoadas, entristecidas dessas instituições, porque só foram usadas. Estavam lá somente para prestar um serviço. É claro que nós somos servos, mas o servo também é uma ovelha. O servo também necessita de um cuidado. E esse serviço é um serviço em amor, não é um serviço de escravo. Bom, os líderes aqui haviam abandonado o serviço que Deus tinha dado para eles. Eles que foram preparados pelo Senhor com ferramentas extraordinárias, foram vocacionados para a maior tarefa que tem na face da terra, que é servir ao Senhor e liderar o povo dEle. E como eu disse antes, hoje não é tão diferente. Pastores e líderes que só pensam em si mesmo, não estão muito interessados em cuidar das pessoas, ouvi-las, sentir a sua dor, ir na casa, fazer uma visita, quando elas adoecem. Pessoas que só serviram para eles enquanto estavam bem. Pessoas que foram, infelizmente, colocadas de canto e não receberam a devida atenção. Hoje nós podemos ver isso. É nítido. Então Deus aqui também promete, para você que acredita que Deus não está vendo, Deus está vendo tudo. E Ele mesmo prepara a disciplina para eles. E que eles voltem aos caminhos do Senhor, que eles entendam que servir a Deus é servir ao próximo, que eles abandonem o Senhor da vida deles. A Bíblia nos diz que existem dois senhores. O Senhor Deus, o Deus de Israel, e o Senhor chamado Mamon. São os dois senhores colocados na Bíblia. Ou seja, eles se voltaram para esse Deus chamado riquezas e abandonaram o serviço a Deus. Que o Senhor discipline e cuide de cada um deles. E que nós que estamos neste trabalho, também não venhamos a esquecer de que o serviço a Deus é algo extraordinário, que merece a devida atenção, e que Deus nos colocou para cuidar das pessoas, para chorar num momento de tristeza, para se alegrar num momento de alegria, participar, estar em meio ao rebanho, sentir o cheiro da ovelha. Porque o pastor que está fora do rebanho já não é mais um pastor, né? Ele acabou abandonando o serviço extraordinário que Deus deu para ele. que nós venhamos a se cuidar, seguir os caminhos de Deus. Porque temos visto muito disso na internet, em instituições que usam o nome de Deus, que usam o nome de igreja, mas que no fundo estão apenas preocupadas em ganhar o seu dinheiro, e tem ovelhas apenas como clientes, pessoas que só servem com as suas coisas materiais, mas que não estão interessados nem pouco na sua vida espiritual e emocional. Que o Senhor nos livre disso, que o Espírito Santo nos conduza, nos mantenha na palavra para que não venhamos a passar pelo mesmo. Afinal, Israel era um modelo e Israel tinha um objetivo e não atingiu. E nós não somos diferentes. Precisamos do Senhor se manter fixos na palavra e servir como líderes que Deus preparou. Deus também deixa claro que caso isso não aconteça, Ele não vai abandonar as ovelhas. Olha que coisa maravilhosa. Ele vai levantar novos líderes para cuidar do rebanho que foi abandonado. Então, meu irmão, minha irmã, você que está se sentindo abandonado, tem a certeza que Deus está preparando pessoas, já tem preparado para estar com você. E a minha deixa aqui nesse momento, meu término, é que você fuja dessas instituições de pessoas que não estão interessadas em você na sua vida espiritual, na sua vida emocional, nos cuidados, mas que estão apenas interessados no que você tem. Fuja! vá para lugares que existem, Deus promete aqui na palavra dEle, existem lugares que as pessoas estão próximas umas das outras, cuidando uma da outra. Deus abençoe você, que Deus te guie e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém.